Na Baterias Gamileira, você tem a certeza do melhor produto para o seu veículo. Aqui, Bateria tem certificado de qualidade. Pagamento facilitado. O Celso e a equipe estão à sua espera. Baterias Gamileira. Há 18 anos no mercado. Avenida Amazonas, 5683 A. Gameleira. Telefone 3371-2299. Casa Bela Móveis e Decorações. Armários embutidos para quartos. Cozinha planejada. Áreas de serviço. Aproveitamento de espaço. Orçamento sem compromisso. Casa Bela Móveis e Decorações. É só ligar para o Anderson. Avenida Amazonas, 5550 Nova Suíça. Telefone 3387-6794. Eduque. Livros e papéis. Material escolar completo. Livros didáticos e paradidáticos. Literatura. Desconto à vista. Seis vezes sem juros. Sem taxa de entrega. A Eduque não perde venda. Confira nossos preços e condições. Rua Monte Branco, 141 Nova Suíça. Teleentrega 3374-2020. Eduque. Livros e papéis. Supermoto. Peças, acessório e oficina. Nacionais e importados. Injeção eletrônica. Balanceamento eletrônico de rodas. Fabricação de slider. Supermoto. Avenida Amazonas, 5378. Belo Horizonte, Nova Suíça. Telefone 3245-5041. Estamos aqui na JP Colchões. Aqui você vai encontrar o melhor preço sem taxa de entrega. D33 de solteiro a partir de R$10,14,90. D33 de casal a partir de R$10,45. Três anos de garantia no colchão. Conjunto Box Casal a partir de R$10,69,90. Conjunto Box Solteiro a partir de R$10,49,90. Não deixe de comprar seu colchão antes de passar na JP Colchões. Aqui nós temos o melhor preço. Comprisma, gráfica e editora, desenvolvimento, impressão e acabamentos. Cartões, timbrados, pastas, folders, jornais, etiquetas, envelopes, brindes e panfletos. Rua Monte Simplon 295, Nova Suíça. Telefone 3334-7478. Box estilo. Box em vidro temperado. Fechamento de ar em vidro temperado. Espelhos bisotados e lapidados. Janelas em vidro temperado. Acessórios pré-banheiro. Concertos em geral. Box estilo. Rua Campos Salles 471. Gameleira. Telefone 3373-8735. Barzinho do Nilson. Desde 1982. Um lugar onde a galera de todas as tribos se reúnem. Para um bate-papo, uma sinuquinha, um tiragosto ou uma geladinha. Em 2012, Barzinho do Nilson, 30 anos. Barzinho do Nilson. Rua Genebra, 1013, Nova Suíça. Telefone 2535-5681. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Estamos aqui mais um domingo juntos para falarmos mais um pouquinho sobre o direito previdenciário. Hoje eu trago um assunto que é polêmico e que a gente já até falou aqui no programa, que é sobre o fator previdenciário. Muita gente tem muita dúvida quanto ao fator previdenciário. Muitos perguntam e acreditam que o fator previdenciário, e não é bem verdade. O fator previdenciário, ele continua valendo. Para quem não sabe, o fator previdenciário, ele é um redutor que ele atinge a aposentadoria de todo mundo. Muita gente está pensando que o fator acabou. Na verdade, ele não acabou, continua valendo. E a esperança para o ano novo é que existem muitos projetos em tramitação e que a esperança de todo mundo é que o fator previdenciário acabe. Então, é essa proposta que está em discussão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Concordo com todo mundo que é um absurdo a existência do fator previdenciário. Então, a má notícia é que ele não acabou e a boa notícia é que provavelmente a tramitação de um projeto de lei e que ano que vem, talvez, quem sabe, a gente não tenha mais o fator previdenciário. Bom domingo a todos, boa semana. É com você, Tiago. Olá, eu sou o professor Odair Pires. Hoje, eu quero falar de uns verbinhos que dão muito problema para muita gente. muita gente erra no Enem, erra em concursos, erra ao procurar empregos, faz a sua redação e barbeira nesse verbo. Esse verbo não tem jeito. São aqueles verbos. Ara, era, íramos, vendera, partira, falara, cantara. Nós, na realidade, não usamos esses verbos no dia a dia, na nossa fala coloquial. Se o fizermos, alguém virará para nós e falará o seguinte, olha, está pedante, está fora de contexto, essa pessoa é esnobe. Mas, na língua escrita, sim. A língua escrita cobra essa polidez. Aulas em pista oficial, instrutores qualificados, com a melhor estrutura e didática. E você que quer habilitar sem moto, buscamos em casa. Centro de Formação de Condutores Pirajá, Rua Lídia 61, Pirajá, BH, telefone 3436 9541. Estação dos Colchões Imóveis. Este é o seu novo endereço em cama box, colchões e conjuntos estofados. Brevemente, a gente vai ter o crediário até 24 vezes no carnê. E se você quiser falar diretamente aqui com o meu amigo Vicente, Vicente vai estar aqui pronto para atender. Vicente, muito obrigado. Obrigado. Estamos hoje aqui no estúdio Ricardo Lopes. Cote feminino, escova, pé e mão com spa e uma promoção de pé e mão de segunda à quinta-feira. Via MG5, número 817, no bairro Goiânia, 354-6096 e agendar o seu horário. Cláudio Repórter para o programa O Povo é TV. Falei? Panificadora, padaria, só o teu nome, papão. Aberto de que hora? De seis? De seis às dez da noite. Ao sábado, Tina. Sábado, domingo, feriado. E feriado também, né, Tina? Tortas, enroladinhos, pão de queijo. Salgados. Salgados. Por encomenda. Por encomenda também. Se a pessoa quiser, pode vir tomar o café da manhã aqui. Pode. Parada obrigatória. Parada obrigatória. Então fala, vem pra cá com a mãozinha. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem, vem. É, telespectadores, aquele bom dia bonito, gostoso, Natal, Ano Novo, claro, o ano inteiro. Só tem novidade. E a novidade começa pra vocês, lojistas. Pra vocês também, consumidores. Porque o nome é Calçados Palhoto. Calçando você bem. Claro, acompanhando o perfil, não só do homem, mas agora tem a linha também para as mulheres. Estamos ao lado do Ricardo Castilho. Ao lado do Alexandre, grande Alexandre. O nosso amigo Julinho, 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 Julinho. Claro, o Julinho é uma equipe, é uma diretoria. Pra vocês é a fábrica. Essa fábrica é com sucesso. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Tiago? Ricardo, quanto tempo essa maravilha que é Calçados Palhoto? A fábrica está completando seis anos agora, no final do ano. Começou em 2006, não sei em 2011, então são seis anos. Como é uma fábrica pequena, a gente tem a possibilidade de tratar muito de perto com o pessoal. Então fica a relação humana entre os donos e os funcionários fica bem próxima. Isso facilita muito o trabalho de todo mundo. Alexandre, bom dia. Alexandre, hoje masculino, nele. Hoje nós estamos aí na produção do sapato masculino, todo em couro. E estamos também com a novidade agora, que é a linha feminina também. Sabe, é todo a mente em couro também, para calçar as mulheres também, né? A mulher não ficou no esquecimento. Não ficou, não. Ela não pode ficar. De jeito nenhum. Aqui, o Calçados Palhoto, ele falou, a mulher também tem direito, merece o nosso carinho. Por isso, com qualidade. Por nosso respeito. Com qualidade e conforto. Fala um pouquinho. Hoje, o trabalho hoje, atacado e também não. Atacado e varejo. Hoje nós estamos já fazendo um trabalho para nível nacional também, pela Palhoto, com representantes nos estados brasileiros. E fazendo um adendo dentro da linha feminina, nós denominando ela como linha dona. É a linha feminina em italiano. O brasileiro hoje já tem uma qualidade tão boa ou igual ao italiano. Mas, então, vamos botar assim. Meio e meio. Tudo bacana. Tudo bem. Todos com qualidade. Todos com qualidade. É, a hipótese de exportação, daqui uns três anos, é o que nós estamos pensando para poder fazer. O momento é a terra primeiro, é o Brasil. Primeiro ocupar o espaço interno, e depois pensar no espaço externo. É, no atacado, os nossos principais clientes são os lojistas, né? Logistas, distribuidores. Eles compram sapato e colocam à disposição do público. E a gente tem a loja de fábrica, que é uma loja de varejo, onde a gente também pode sentir tendência com as pessoas, o que elas gostam mais. É muito importante esse contato com o consumidor final, para a gente ter noção da temperatura do mercado, para ter noção do que é a tendência, o que as pessoas estão querendo em termos de sapato. Então, a gente usa a loja também como laboratório. Agradecemos a simpatia que atrasa, atendendo o tempo todo, trabalhando, mostrando, aqui o pessoal trabalha, para o seu bem-estar, para a sua alegria, para o seu conforto, para a sua alegância. Fui! Oi! Jornalismo!